Hey censuradas! Se você está em quarentena e não sabe mais o que fazer para matar o tédio, esse vídeo foi feito especialmente para você. Hoje eu trouxe algumas dicas de estreias lésbicas para você assistir agora, online e gratuitamente. Curtiu? Então já deixa seu like e fica comigo até o final que eu te conto tudo! Hoje eu vou começar com uma sugestão da inscrita Ingrid. Ela me indicou uma novela que lançou em janeiro deste ano e se chama Separadas. Mas não é uma novela qualquer e já já eu explico o porquê. Para início de conversa, o alenco principal é composto por sete mulheres interpretadas por atrizes super reconhecidas na Argentina. Na trama, um golpe de fraude no setor imobiliário fará com que cada uma delas passe por várias desventuras, as deixando à beira do abismo. Além disso, outro ponto que irá uni-las é que todas estão passando de alguma forma por uma grande decepção amorosa. Fazem parte do casal sapatão chipado, a DJ Martina e a gerente Paula. Martina não faz distinção entre homem e mulher na hora de se apaixonar. Ela é uma jovem muito impulsiva e apaixonada por música, mas terá que abandonar essa paixão para se encarregar da série de vítimas que o seu cunhado, que foi o responsável pelo golpe, deixará quando fugir. A partir daí, ela irá explorar outros aspectos da sua vida. Já Paula é a mais rebelde do grupo. Ela assume a responsabilidade de uma decisão que vai lhe custar muito. Assim, sua vida de conforto desaparece repentinamente e ela terá que mudar completamente a sua maneira de pensar para sobreviver a esse novo ambiente. A ficção de maiores sucessos de 2020 é exibida em horário nobre, promete ser a última moda do ano e tem até então pouco mais de 35 capítulos. Infelizmente, por conta do coronavírus, as gravações tiveram que ser suspensas, mas eles continuam postando vídeos extras enquanto a programação normal não volta. E agora vem a parte melhor. Estão preparadas? A emissora disponibilizou todos os episódios completos em um canal exclusivo da novela aqui mesmo no YouTube. E ainda por cima, é possível colocar a legenda com tradução automática para português. Dá para acreditar? É bom demais para ser verdade, né? Mas é sim! A próxima dica do dia é um filme que fala sobre se apaixonar E foi lançado há pouquíssimas semanas no final de março What Does It Feel Like To Fall In Love é um curta-metragem de 23 minutos Que mostra a história do relacionamento entre duas jovens mulheres Relembrando detalhes das suas memórias O primeiro encontro, a primeira vez que se sentiram vulneráveis ou protegidas ao lado da outra A ansiedade que antecede o primeiro beijo Aquele momento em que vocês ainda são duas estranhas Mas estão começando a se conhecer melhor e criar intimidade A primeira vez e todas as outras vezes depois disso e por aí vai Eu acho que quase todo mundo já se apaixonou na vida, né? Então vocês sabem muito bem do que é que eu tô falando Se você já quis tanto alguém que isso até te impedia de ser racional Você definitivamente já esteve tão apaixonada quanto a garota do filme What Does It Feel Like To Fall In Love Também está disponível aqui no YouTube E tem a opção de tradução de legendas automáticas para português Mas nesse caso eu já vou avisando que elas não são tão boas Mas é aquela coisa, né? Vocês podem ir lá, dar uma olhada e ver se vale a pena continuar assistindo assim mesmo ou não Música Música Antes de ir embora eu preciso pedir a vocês Por favor, quando forem lá Deixem um comentário avisando que vieram aqui pelos censurados Que fui eu que indiquei para vocês, tá? Porque isso faz toda a diferença para o canal crescer Principalmente agora que estamos rumo aos 200k de inscritos E não se preocupem porque todos os links estão na descrição desse vídeo, ok? Bom, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações Para você receber todas as novidades sapatônicas que eu trago aqui 3 vezes por semana Combinado? Para me acompanhar mais de perto é só me seguir no Instagram que está aqui na tela Ou se inscrever nos meus outros canais que estão aqui na descrição É isso, um beijo especial para a Damiana Ferreira e outro para todas vocês Música Música Música